Nós já vínhamos fazendo, para mim é dignidade, né? E estamos aqui na assistência hoje para entregar 165 cordão de girassol aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, às vezes oculta. O cordão é quem vai mostrar realmente aquele funcionário público, aquelas pessoas, seja numa clínica, seja num banco, que aquela pessoa tem prioridade, que ela tem que ter uma atenção especial. No total, já entregamos 383 e, além do cordão de girassol, nós já fizemos as carteiras intermunicipais 53 já entregues e interestaduais 32 carteiras entregues. Então, é um momento muito importante que a gente sempre fala da humanização, do cuidado com as pessoas, da atenção que o funcionário, que as pessoas têm que ter com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Esse cordão, ele vai identificar, ele vai mostrar que aquela pessoa, ela tem que ter um cuidado especial. Então, é esse... Na forma, o olhar, né? Não precisa mais se identificar. Só com o olhar já vai saber. Já vai saber. Então, realmente, é muito importante esse momento para os pais, para os familiares que, por outras vezes, já passaram aquela sensação de não ser compreendido as atitudes do seu filho, do seu neto, do seu amigo. E agora não. Agora ele pode ser identificado só com o olhar e ter esse carinho especial. Então, é muito importante para a cidade do Açú, é muito importante para essas famílias que, em outra hora, já sofreram algum tipo de preconceito. Então, é muito importante esse momento de entrega, esse momento de participação da sociedade. A ação também no mês em que estamos vivenciando, que é da conscientização sobre o autismo. Exatamente. O que atinge também e principalmente os autistas, as famílias que cuidam dos seus familiares e, com o cordão, eles podem ser identificados e não passar nenhum tipo de constrangimento. Então, eu fico muito feliz de a Prefeitura Municipal de Açú, através da Secretaria de Assistência, estar proporcionando todo esse carinho, toda essa atenção a esses nossos queridos açuenses. Eu sempre tive, na minha vida privada, esse cuidado especial, essa compreensão e a gente sempre, agora como gestor, buscando, no serviço público principalmente, que as pessoas tenham esse cuidado, tenham esse olhar, tenham essa maturidade de poder perceber, de poder cuidar de uma forma muito especial e não transformar aquela situação em um constrangimento. Então, esse é um momento importante não só para mim, enquanto profissional de saúde, mas principalmente para a população açuense, que tem um familiar, que tem um amigo que já passou por algum tipo de constrangimento.